Flash IPS Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação Mais um ano é sinónimo de mais oportunidades, em grande parte, para quem quer estudar fora. O programa Erasmus+, continua a ser um dos assuntos de maior interesse dos alunos. Com um carinho especial por todas as mulheres, vamos conhecer algumas das histórias e experiências. O podcast Que Mulher É Essa? traz as palavras sábias de recentes diplomadas do IPS. Fake do curso para o curso. São ilustrados num livro 30 Anos de Comunicação Social. Bem-vindos à edição 2024 do Flash IPS. 30 Anos de Comunicação Social. Nasce assim um livro que conta as histórias de quem por ele passou. Diplomados, professores, funcionários. Em quase 150 páginas, são revisitadas memórias, experiências e trajetórias de vida. A Semana da Comunicação dá palco e voz ao projeto. A repórter Sofia Pólvora antecipa um momento único. Três dezenas de diplomados integram este grande projeto, relatando as vivências que passaram durante o curso. E como são 30 anos, existe o mesmo número de histórias para contar. Daniel Ferreira foi um dos repórteres que procurou conhecer o percurso de alguns dos selecionados para esta publicação. De um lado, temos 30 histórias de 30 diplomados. Do outro lado, já podemos ver uma parte mais dedicada aos docentes do curso, onde podemos assistir a entrevistas realizadas a todos os que já foram ou ainda são coordenadores. O entrevistado conta que o processo criativo é trabalhoso, mas o resultado final acaba por deixar um sentimento positivo e de orgulho. O processo criativo foi algo duro, mas gratificante. Digo duro no sentido em que grande parte esteve a trabalhar em dois projetos diferentes ao mesmo tempo. As dificuldades de contacto e as limitações de tempo por parte dos entrevistados foram dois dos problemas que Daniel assinala neste processo. Relativamente às desvantagens, foi difícil contactar alguns entrevistados e também tivemos de lidar com alguns prazos mais apertados. Confiante, o entrevistado espera que os leitores apreciem o trabalho. Revela que também foi uma boa experiência e que com toda a certeza uma grande ajuda para a vida futura profissional. Alunos do curso, acredito que ver alunos a trabalhar de forma séria num projeto editorial, ainda durante a licenciatura, pode abrir algumas portas para o nosso futuro. 30 testemunhos, 30 exemplos de sucesso profissional no universo académico. Um livro que reúne a história do curso de comunicação social. Os aspectos positivos dos podcasts estão em fase de crescimento. Com o toque da cidade de Setúbal e experiência feminina, nasce uma iniciativa que merece ser destacada. A repórter Sofia Tôrjo esteve com Carla Ferreira para conhecer melhor o projeto Que Mulher é Essa? Carla Ferreira, em conjunto com o Gabinete de Comunicação do IPS, conta que o formato podcast foi a oportunidade perfeita para assinalar o Dia da Mulher. Em casa, no carro, em todo o lado, trunfos decisivos deste projeto. Estávamos muito próximos da Semana da Empregabilidade e, portanto, queríamos começar por dar visibilidade ao percurso das nossas diplomadas, portanto, mulheres, e ligando esta componente à empregabilidade. E pensámos que seria um bom formato. Que Mulher é Essa? Foi o nome de batismo escolhido pela equipa deste podcast. Um projeto dedicado ao mundo feminino. A artista setubalense A Garota Não é a autora do tema musical. A responsável conta que este título é perfeito pela mensagem e percurso da compositora. E, por outro lado, ela presumifica um percurso que é de mérito, de trabalho, de talento. E é tudo isso que nós vamos encontrar no percurso das diplomatas que entrevistámos nestes cinco episódios. Valorizar o talento feminino, formado no IPS, é um dos objetivos deste projeto. Quem faz as entrevistas e a autora dos textos manifestam satisfação pelo resultado final. Um sucesso no IPS. O podcast vai contar com mais episódios, porque estas diplomadas, e as histórias que trazem, dão muito o que falar. Quando tudo começa, parece um bicho de sete cabeças. Mas com a orientação certa é a experiência de uma vida. Estudar fora durante alguns meses é o sonho de inúmeros estudantes. As responsáveis pelo projeto Erasmus+, contam à repórter Andréia Freixo quais as vantagens e passos a seguir para quem quer entrar nesta aventura. O programa Erasmus+, traz vários benefícios para os estudantes, apesar das adaptações ao longo do tempo. Karina Santos, responsável pelo Centro para a Internacionalização e Mobilidade do IPS, define esta experiência como transformadora. A nível pessoal, porque claramente é uma experiência única estar a viver fora do país. A nível académico é extremamente enriquecedor ter conhecimento da sua área de estudos numa perspectiva de outra instituição. Os desafios têm vindo a mudar com o passado do tempo. Karina explica que existem bolsas para evitar as questões financeiras. Mas o que preocupa os estudantes são os problemas da atualidade. O principal desafio é efetivamente, se calhar, a instabilidade da nossa sociedade. Tudo passou a ser muito instável e muito volátil, primeiro com a pandemia, depois com o conflito na Ucrânia. Para que haja uma melhor adaptação a este processo, Karina Santos recomenda o acompanhamento por parte da coordenação de curso. Fundamental é conhecer a língua e cultura do país, depois de se iniciar o processo de candidatura do programa Erasmus+. Façam uma preparação em termos culturais, tentem conhecer pessoas do país no qual têm interesse, façam pesquisa no site e nas redes sociais das instituições parceiras. Já Andréia Sousa, chefe da Divisão para a Investigação e Cooperação Internacional, refere-se à mobilidade com outra perspetiva. Considera que se trata de uma experiência de vida que os jovens devem aproveitar ao máximo. Uma experiência de mobilidade é uma experiência de vida. É uma experiência única, porque nós não somos jovens para todo o sempre. É uma experiência de vida para jovens que enriquece o presente e o futuro. Uma iniciativa que enriquece os jovens. Assim pensam as responsáveis que incentivam os alunos a participar neste programa. Uma experiência de uma vida e que pode marcar a diferença entre os alunos. É um projeto que acolhe milhares de estudantes em todo o mundo e que continua a ter uma grande adesão. Foram contas e mais contas durante anos e anos. Mas agora é momento de entrar noutra aventura. Anabella Teixeira, professora reformada no IPS, com todo o orgulho que tem pela profissão, relembra ao repórter Leonardo Alexandre as principais memórias destes anos. Uma estante cheia de livros. Um gosto particular pelos que abordam a contabilidade. Área que a professora lecionou durante toda a carreira. Desta vez, o fim do capítulo é outro. E o desfecho do percurso da docente dentro da Escola de Ciências Empresariais ganha um fim. Trabalhar na ESTE, como lhe digo, foi a coisa melhor que me aconteceu na vida em termos profissionais e pessoais, porque eu gostei muito. Os sonhos do ofício de Anabella Teixeira em nenhum momento se distanciaram da realidade. Ainda assim, deram-lhe a promessa de nunca olhar para o trabalho como uma obrigação, mas como algo que pouco gostava a fazer, quando se tem fascínio pelo que se faz. Foi o meu sonho e realizei-o com todo o prazer, porque eu nunca fui trabalhar. Fui sempre fazer uma coisa que gosto muito. A escola nunca foi uma profissão, portanto, não era um trabalho. Era fazer algo que me realizava. Tudo tem um princípio e um fim, mas a professora contraria esta expressão enquanto pode. A tristeza que sentiu ao sair da casa que a acolheu não a impede de investigar. A palavra reforma é apenas simbólica. É complicado gerir, sentir que pela idade as pessoas são um pouco descartáveis. Fiquei na dúvida de como é que iria encarar o futuro. Estou ligada à investigação. Ainda não me reformei, se é isso que quer saber. O gosto pelo desporto e a captação de imagem, para mais tarde recordar, apropiam-se do cotidiano da professora, que se recusa a perder os momentos mais importantes da vida. Faço natação, faço pilar, faço caminhadas e estou a tentar fazer um curso de fotografia, porque é outra paixão que eu tenho. Dessa será a parte mais nova. As minhas caminhadas têm destinos diferentes para eu poder tirar fotografias de paisagens diferentes e eternizar memórias. A história de Anabela Teixeira distancia-se da linha de chegada e, por isso, mais alguns capítulos do livro estão por vir. Um exemplo do que é a paixão pelo trabalho. Daqui para a frente, o caminho a traçar é outro, mas que será tão marcante como até agora. Há desde miúdos a graúdos, uns mais novos, outros mais velhos, mas é com os alunos que passa a maioria do tempo. Quando não está com eles, está com os melhores amigos que tem. A repórter Diana Batista foi conhecer melhor Teresa Miroso, a funcionária do Bar da Escola Superior de Ciências Empresariais. Da convivência com os estudantes, há humor pelos animais. É assim que constrói por sentimentos a realidade que vive dentro e fora da ex. Habituada ao ruído do bar e às conversas dos alunos, Teresa garante que são os aspectos que mais aprecia no trabalho. O que eu gosto mais é conviver com os miúdos. Para mim, são miúdos. Eu sou super simpático, estou sendo uma brincadeira. Sem prestandejar, fala da paixão que tem. Quando não está a zelar pelos estudantes, Teresa Miroso ocupa o tempo livre a prestar outros cuidados. Tenho animais e, tirando isso, trato deles abandonados, de comer, passeio com os meus, mesmo no campo, porque eu gosto mesmo de campo. É o meu hobby. No momento em que encontrou um gatinho abandonado pesa um baloizo, conta que não hesitou em acolhê-lo, apesar das circunstâncias.